Ainda jogando em Clevelândia, a Ema saiu na frente nesta jogada e chute certeiro de Biru, 1x0 para cima do Ampere. Depois o goleiro Calil foi rápido e Thierry encontrou Robert para anotar 2x0 Mariópolis. Mais um ataque da Ema e Robert para Iago, mas a Dailton cortou errado e fez contra, 3x0. O Ampere tentou reagir quando Jean serviu Vitinho, descontando 3x1. Mas a Ema fechou o jogo na tabela de Alemão e Pebinha. Alemão mandou para o gol. Final a Ema 4, Ampere 1. O Ampere segue na lanterna e o Mariópolis sobe para o oitavo lugar.